Olá pessoal, bom dia, tudo bem? Tô aqui com vocês, filmando aqui um pouco a Feira Livre, a barraquinha da Irmã Lu aqui, uma pessoa muito conhecida, irmã Luísa, muito conhecida, uma pessoa muito dedicada na barraca, muito caprichosa, trabalha muitos anos com isso, é muita variedade de tempero. Pessoal, em breve a gente vai contar a história da Irmã Lu, tudo que ela passou, tudo que ela teve que passar para estar chegando até aqui, aonde ela chegou, numa barraca tão linda. Olha que barraca caprichosa, gente, eu vou pegar um pouco mais de longe. Olha que barraca caprichosa aqui na feira. Aqui tem tudo que você pode imaginar, pimenta do reino, tempero baiano, coentro, cominho, tudo que você pode imaginar. Lu, conta um pouquinho para a gente, quais as variedades que você tem aqui? Ah, tem várias coisas, tem tempero para tudo, com a carne, frango, peixe, tem remédio, com a gripe, tosse, bronquite, armário, com o alérgico, pela monia, resfriado, tem para dar tesão, consórcio, estresse, memora fraca, diabetes, etc. Pronto, pessoal, está aqui, tudo que você precisar está aqui, tem muita gente que procura farmácia, não procure farmácia, procure o natural, tudo remédio natural para as pessoas, tem um senhor chegando aqui, escolhendo, é tudo natural, uma barraquinha bem caprichosa, e em breve a gente vai contar a história da Irmã Lu, tá bom? Pessoal que está acompanhando, uma história muito linda, uma mulher aguerrida, uma mulher corajosa, uma mulher de antigamente também, que passou por muita coisa, para estar chegando onde ela chegou, nessa barraca tão caprichosa, tá bom? Ainda tem um chorinho, ó, caprichado, aqui você compra, você ganha um chorinho, é tudo caprichado, a pessoa sai contente, aí, muito simpática, e é isso aí, pessoal, vamos vir para cá.